JBRTV no ar, hoje falando sobre o maior evento de síndicos no Brasil, Unacíndico. Para isso estou recebendo aqui do nosso estúdio o Aldo Júnior, doutor condomínio. Olá doutor, tudo bem? Olá Valdir, tudo bom? Hoje, me fale, como vai ser esse evento, a Unacíndico? Bom, a Unacíndico é um formato único, um evento direcionado especificamente para condomínios, para síndicos, gestores condominiais, e é um evento que vai tratar sobre capacitação, treinamento, o síndico vai poder sair dali com palestras de altíssima qualidade, palestrantes de nível nacional, porque a gente entende, Valdir, que hoje a responsabilidade do síndico é muito grande na gestão do condomínio. E a Unacíndico vem exatamente para isso, para trazer conhecimento, capacitação e preparação para o síndico, porque ser síndico hoje não é uma tarefa muito fácil. Doutor Condomínio, quais são os principais desafios do síndico na atualidade? Olha, o grande desafio do síndico hoje é a transparência. Se o síndico hoje for muito bom, com um excelente gestor, mas se ele não tiver transparência na gestão do condomínio dele, ele não tem nada. Eu costumo dizer que isso é a base, é o pilar de sustentação do síndico. Evidentemente, você vai estar ali ligado com a responsabilidade, com a capacitação, mas a transparência é tudo na gestão de um síndico. E esse evento será agora, no mês de maio, né? E isso agora, daqui a uma semana, aproximadamente, dia 18 e 19, o evento começa às 8 da manhã, vai até às 20 horas. E nós temos ainda um outro detalhe muito importante, Valdir. Nós temos atrações, nós temos o Guilherme Arantes, que vai estar fazendo um show exclusivamente para você que é síndico. Vamos ter a Nanny People num stand-up muito legal. E o Marcos Rossi, o Marcos Rossi, ele vai fazer uma palestra dizendo o seguinte, o que é impossível para você? O Marcos Rossi, ele tem um problema congênito, ele só tem o tronco, né? E ele faz uma palestra muito emocionante, que eu tenho certeza que os síndicos vão gostar bastante. Por que esse tema, redefinir da gestão? Porque o nosso objetivo, o objetivo da Unacíndico é redefinir mesmo, é que o síndico vá até o evento e conheça, porque muitos síndicos vão até o evento, Valdir, chegam lá e falam assim, nossa, como eu não sabia de tanta coisa, né? Então é exatamente isso, o objetivo de redefinir a gestão é isso, é dar um outro parâmetro, conhecer, aplicar e redefinir a gestão. Tá, e como vai ser, como vai funcionar qualquer, quem pode participar deste evento? O evento é exclusivo para os síndicos, tá? Eles devem se inscrever no site www.unacíndico.com.br. Gestores condominiais, síndicos, trabalhadores em condomínio, o evento é de um nicho específico, a gente não abre o evento para o público em geral, porque as palestras são muito específicas, os patrocinadores que estão ali são muito específicos para condomínios, então o evento é destinado exclusivamente para os síndicos e gestores condominiais em geral. É, síndicos, gestores condominiais, funcionários também de condomínio, trabalhadores de condomínio. Sim, sem dúvida, inclusive, Valdir, me permita, nós vamos fazer uma ação este ano na Unacíndico que o ICB, o Instituto de Cataratas do Brasil, vai estar no evento fazendo gratuitamente, olhe bem, leve o seu trabalhador para lá, gratuitamente exame de catarata, exame de pressão de olho e prevenção contra glaucoma. De graça, para você levar o seu colaborador lá. Boa finalidade social. Agora você falou uma palavra muito interessante, gratuitamente. O evento vai ser gratuito para quem for participar? Absolutamente gratuito. Não há certificação. Não há, não há, a única coisa que a gente pede para que vocês levem, que a gente vai destinar a uma entidade, são dois quilos de alimento para a gente doar para uma entidade que necessita de ajuda. Doutor Condomínio, fale um pouquinho, essa questão, você falou a questão de patrocinadores, vai haver alguma exposição, algum stand oferecendo produtos e serviços voltados ao condomínio? Sem dúvida, Valdir. Nós temos lá 80 patrocinadores, empresas de produtos e serviços que vendem para condomínios, empresas dos mais diversos ramos de atividade. Nós temos lá terceirização de mão de obra, temos detetização, temos contabilidade. Tudo que o síndico precisa, ele vai ter na Unacíndico. E mais ainda, muitos lançamentos de novos produtos, tecnologias, as empresas estão guardando para apresentar, lançar na Unacíndico 2018. Qual a edição desse evento? Quarta edição. É a nível nacional. A nível nacional. Nós recebemos, Valdir, em torno de 300 síndicos de todo o Brasil, que vêm para o Brasil, especialmente para a Unacíndico. Ok, nós estamos quase finalizando, vamos dar o serviço agora. Dia? Dias 18 e 19 de maio, vai ser na Fan House, é uma casa de eventos que tem ali próximo na subida da cidade de automóvel, Cia Trecho 3. O evento será das 8 às 20 horas. Então você que é síndico, faça sua inscrição pelo site Unacíndico.